Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Despertar Quântico no IGTV e no YouTube, é um programa semanal. Toda sexta-feira nós trazemos aqui reflexões voltadas para inspirar você a colocar luz nas sombras, ou seja, aqueles comportamentos, aquelas programações, aquelas crenças limitantes que muitas vezes puxam o seu tapete, que muitas vezes sabotam os seus sonhos mais profundos. Então, a ideia é que você possa colocar luz nas sombras, que você possa acessar o seu brilho pessoal, que você possa pensar grande e que você não permita que ninguém tire a sua esperança, sobretudo você mesmo, sobretudo você mesma. Vamos então para a reflexão de hoje. Se você faz da negatividade a sua pauta diária, fatalmente atairá pessoas negativas para a sua vida, bem como situações negativas que reforçarão em você o padrão da vitimização e reclamação. Acorde para a vida. Então, a grande questão é o seguinte, é importante você entender que a vida está devolvendo para você a sua vibração predominante. E a sua vibração predominante, muitas vezes só você sabe, porque está associada ao que você pensa, ao que você sente, às suas ações no mundo. Então, você pode mentir para Deus e o mundo, mas você não mente para você mesmo, para você mesmo, você não mente para o universo, porque o universo responde a essa vibração dominante. Então, nós recebemos a nossa vida na medida que nós doamos, na medida que nós plantamos, nós colhemos exatamente de forma equânime aquilo que nós plantamos. Então, se você não tem consciência disso, é importante que você acorde para isso. Por isso que está no campo da negatividade, fofocas, intrigas, maldades. A pessoa, na verdade, está plantando para colher. É como se você estivesse no jardim da sua casa, plantando aquilo ali e você vai colher. Não tem como você plantar, ou seja, você agir e não ter um retorno, porque é assim que nós amadurecemos. Nós temos que colher aquilo que plantamos para que a gente possa aperfeiçoar a nossa capacidade de plantar e aperfeiçoar a nossa jornada pela vida. Então, eu convido você para dar um salto de qualidade na sua vida, de um verdadeiro salto quântico, que é exatamente quando nós levamos a nossa vida para uma outra percepção e nós saímos do aprisionamento, das máscaras sociais, das ilusões, como se nós colocássemos um véu e a gente vê as coisas de maneira distorcida. E, sobretudo, a relação consigo, porque é essa relação consigo que vai reverberar na relação com o mundo e com as outras pessoas. Então, cuide melhor de você, ou seja, invista em conhecimentos que transformam, se aproxime de pessoas do bem, pessoas positivas, pessoas entusiasmadas, pessoas que possam te contagiar para que você se inspire em ser a sua melhor versão, porque senão você pode, se você está no campo da negatividade ou só conversando com pessoas positivas ou só vendo coisas negativas, você está convidando o seu corpo, o seu corpo, o seu cérebro, a projetar no mundo a sua pior versão. É isso que tem muita gente fazendo. Por isso que tanto sofrimento, por isso que tanta depressão, porque nós estamos aqui para ter uma vida que tem um propósito. Todo o seu humano está sendo convidado a melhorar o mundo. Quem não tem consciência disso está caindo no sofrimento. E o sofrimento, muitas vezes, provocado pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias ações, pelos seus próprios diálogos internos. Então, eu sei muito bem o que é isso, porque é tudo que eu ensino, é o que eu vivo. Então, a grande questão é como nós aprimorarmos esse olhar para nós mesmos, para que a gente possa estar desfrutando de uma relação mais empoderada, de uma relação que nos coloque nos trilhos, nos trilhos da vida. Ou seja, jogar o jogo da vida para ser uma pessoa melhor, para transformar o mundo melhor, para que a gente possa, sendo a nossa melhor versão, a gente deixe o mundo melhor do que ele está. Todos os dias, na medida do possível, todos os dias, a gente se acorde e durma com esse objetivo, que é assim que o mundo muda, a partir da mudança individual de cada um. Se você gostou e quer nos acompanhar, esse é um programa também diário, onde eu acolho as pessoas todos os dias com frases de empoderamento, com reflexões de empoderamento. Tem um nível básico, tem um nível prêmio, onde você pode também participar comigo de um grupo fechado, exclusivo no Facebook, onde eu respondo perguntas, onde eu dou uma aula todo mês e respondo perguntas. Nós praticamos também uma meditação quântica de cura, voltada para trazer você para esse eixo, para esse estado de presença, onde você pode colocar luz nas sombras e você pode acessar o seu poder pessoal, a sua verdadeira grandeza. Desperte-se! Na próxima semana tem mais um Despertar aqui para você.